Olá, queridos amigos e ouvintes aqui da rádio Santa Rita 93,9 FM. Aqui quem está falando é a Rosângela Maria. Aqui é o Valdeir. Nós somos os Arapongas. E nós também estamos aqui no programa Querência e Cidade com o nosso grande amigo Adair Garcia. Em Tupi de alegria, de noite e de dia, tristeza não se cria. E toque um sucesso com os Arapongas. Valeu!